Fala, Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Alvarez e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o LG K41S para a gente fazer o teste de jogo do PS 2021 e a gente vai fazer o teste da bateria, o teste de FPS e também o teste aí de esquentar o celular será que o celular vai esquentar jogando o PS 2021? então vamos ver aí, o jogo já está aqui aberto, como vocês podem ver o Messi ainda está com a camisa do Barcelona, mas em breve ele deve aparecer com a camisa do PSG não sei, mas vamos olhar aqui em configurações configuração de vídeo, o gráfico está no alto, que é o máximo e o FPS está em 60 quadros então vamos para o jogo enquanto o jogo está abrindo aqui eu já vou dar o play no cronômetro e aí a gente vai poder ver aqui a bateria dele, a porcentagem que está quando a gente começou a partida e aqui em bateria você consegue ver que ele tem 100% de bateria e vamos lá para o PS 2021 então vocês já percebem que está travando demais, demais, demais é praticamente impossível jogar o PS 2021 no gráfico mais alto aqui no LG K41S consegui roubar a bola, vamos ver se a gente consegue fazer uma jogada aqui nossa, está muito difícil jogar e está impedido está não? está não? nossa, perdeu eu dei um toquinho e ele chutou fortão, rapaz achei que estava impedido foi uma boa jogada mas não deu o celular não está esquentando tanto vamos sair aqui e colocar no gráfico mais baixo para a gente poder ver se dá para rodar melhor então vamos mudar aqui agora para o gráfico baixo vamos colocar no baixo e vamos colocar a 30 fps para ver se vai melhorar a qualidade do jogo vamos continuar a partida olha só, já se percebe claramente uma mudança aqui em questão de travamento agora o jogo está bem fluido está dando para rodar tranquilamente aqui agora não estou percebendo gargalo, não estou percebendo lag provavelmente está rodando aí a 30 fps ou um pouquinho menos não tem como a gente olhar o fps aqui porque ele não tem o game mode eu não vou conseguir abrir aqui para vocês separado para ver o fps vamos ver se agora faz vai filho, vai filho aí, está lá então, com o jogo no gráfico baixo e com 30 fps dá para jogar tranquilamente fluido eu só não recomendo jogar no gráfico alto porque aí você vai ficar vendo o tempo todo travando e isso vai ficar ruim porque isso pode fazer a sua cabeça ficar doendo com essa imagem travando, travando, travando mas no gráfico baixo a 30 fps dá para jogar muito bem vamos jogar mais um pouquinho já roubei a bola perdeu vamos tentar recuperar aqui a marcação do time está muito boa vamos virando o jogo movimentação ótimo lançamento vamos ver se ele pega nossa lançou muito forte na mão do goleiro então galera dá para jogar o fps 2021 no LG K41s se você jogar no gráfico baixo mas como eu sempre falo esse celular não é um celular recomendado para jogar é um celular de entrada para você fazer atividades básicas igual como você está vendo que dá para jogar o fps 2021 mas você vai ter que jogar no gráfico baixo e com qualidade fps também baixa sobre o celular esquentar ele não está esquentando está com a mesma temperatura de quando começou não esquentou então dá para você jogar ele aí por bastante tempo e talvez se você jogar por mais de uma hora duas horas provavelmente talvez possa esquentar por causa do processamento por muito tempo mas durante cinco minutos de jogatina ele não esquentou e dá para você jogar tranquilamente aqui nos gráficos baixos deu sequência não deixa não quase que eu tomei gol de empate aqui vamos ver se eu consigo fazer mais um gol para garantir a vitória os caras movimentam demais só faço gol no rebote então é isso vamos ver agora como está a bateria dele olha só com cinco minutos de jogatina a bateria dele continua em 100% a bateria dele não caiu nenhum porcento aí em cinco minutos de jogatina então você jogando no gráfico mais baixo então provavelmente você vai poder jogar por muito tempo mesmo aí com o LG K41S acredito que deve girar por volta aí de quatro horas de jogatina no máximo então a gente vai ver ainda em outros jogos como que vai ser o desempenho da bateria dele mas vendo aqui com cinco minutos de jogatina a bateria do celular não caiu nem 1% isso quer dizer que vai dar para jogar bastante tempo sim com o LG K41S então é isso se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu curtir se inscrever no canal ativar as notificações e ajuda a gente a bater a meta aí porque se a gente não passar dos mil inscritos o canal vai ter que ser excluído então comenta aí embaixo se você comprou o LG K41S ou se você está pensando em comprar aí e nos siga nas redes sociais tem juízo e até o próximo vídeo abraços